Isso aqui é o monstro da prefeitura de Salvador que está conduzindo Atacando Duas mulheres negras violentamente Uuuuh! 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 Não, não, não. No prazer, mano, urna! Falta tudo isso, porra! Uma mulher e negras, uma Prefeitura de Provador, uma dos municípios! Uuuuh! Uuuuh! Não tem a gente pra tirar pra mim, son! O que é isso? Legenda por Sônia Ruberti